Pela presença aí, todos que estão na sintonia aí Um abração aqui de Maranã da Viola E vamos começar com eles, né? Lourival do Santo e Paraíso, né? É, compositores aí, Lourival do Santo e Paraíso Grande sucesso do João Mulatti e Douradinho Violeiro sem viola Segura! Violeiro sem viola Eu faço a comparação É o peixe fora d'água É a roseira sem botão É o beijo sem abraço É mulher sem coração É o rodeio de barreto Sem violeiro e sem pião Violeiro sem viola Vai aqui a prova exata É o Rio de Janeiro Sem sambista e sem mulata Violeiro sem viola É a caneta sem a tinta É o soldado na luta Desarmado e sem o trinta É a zebra sem a risca É a onça sem a pinta É a onça sem a pinta É a onça sem a pinta É o seringueiro na mata Sem levar o facão na cinta Violeiro sem viola Vai aqui a prova exata É o Rio de Janeiro Sem sambista e sem mulata Violeiro sem viola Vai afirma É a firma sem capital É o Rio de Janeiro É o Rio de Janeiro Sem sambista e sem mulata Aô, violeiro sem viola Não é nada Realmente Quero agradecer uns parceiros nossos aqui Um deles é o Dada Automecânica Fica ali na rua Joaquim Ferreira Barbosa Número 2